Música Começando aqui pelo Marení, né, do presidente Joaquim, que goleou o Real Madrid da Barra lá de Vierópolis pelo placarca de 4 a 0. Dois gols do Marciano, um do Rodrigo e um gol contra. O destaque do jogo foi para o goleiro Pedim, que é o goleiro do Marení, que defendeu uma penalidade. O Marení jogou de um para Pedim, dois Chico, três Ítalo, quatro Marciano, dezenove Luquinha, meia dúzia Douglas, catorze Joaquim, onze Leandro Capitão, dez Gustavo, nove Francinaldo, depois treze para Júnior e dezoito para o Rodrigo. Grande abraço ao amigo, ao amigo Joaquim, sempre na audiência da nossa resenha. Música 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 Música